Olá gatíssimas, tudo bem com vocês? Então tá bom meninas, eu vim ensinar um negócio pra vocês que eu vi com o doutor Lair Ribeiro no canal dele e ele fala muito desse café cetogênico, né, que é misturado a quinoa, o óleo de coco e o azeite extra virgem prensado mas o vidro tem que ser escuro, não pode ser vidro muito claro, tá? e o óleo de coco e a quinoa, então a forma que ele fala, ele fala que esse café cetogênico você pode tomar ele na hora que você acordar pela manhã e pode comer com os dois ovos cozidos e tomando esse café cetogênico você realmente, ele tira totalmente aquela fome e eu comprovei, realmente ele tira fome mesmo então é por isso que eu vim mostrar pra vocês como que eu faço esse meu café cetogênico, tá? você vai precisar um pouquinho de café, de preferência que o café não esteja com açúcar, tá? vou colocar aqui, ó, tá vendo? coloquei, vou colocar um pouquinho de óleo de coco eu, vocês estão vendo aí vou colocar um pouquinho de óleo de coco não assim, ó tá vendo? aqui dentro peraí, deixa eu ver aqui pra trás isso um pouquinho de óleo de coco e vou colocar um pouquinho de azeite de oliva extra virgem tá? ó assim pronto e vou colocar uma colherzinha de quinoa mais ou menos desta forma aqui tá vendo? vou colocar aqui dentro vou mexer essa misturinha aqui você mexe essa mistura tá vendo? assim, dessa forma e vai ficar assim, mais ou menos tá? aí você deixa derreter bastante o óleo de coco gente, não é ruim tá? e vocês tomam pela manhã antes de você tomar o seu café da manhã e realmente ele essa misturinha tira a fome de verdade se você quiser mais saber sobre esse café cetogênico vai lá no canal do Dr. Laí Ribeiro que ele fala muito desse café cetogênico que tira realmente a fome tá bom? agora eu vou tomar meu café espero muito que vocês tenham gostado se você se você fizer me fale se deu resultado pra você se deu resultado pra você e se inscreva no canal e dá um curtezinho aí pra mim ok? beijo meninas agora eu vou tomar meu café tchau, tchau 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 tchau